Essa é a última aula da Rayane antes de fazer a prova prática. A jovem já tem carteira de habilitação, mas apenas para carro e moto. Agora vai fazer para veículos pesados. Ela está desempregada há um ano e espera mudar a situação. Com a categoria D, acredito que se me deram oportunidades também boas de eu conseguir um emprego na área, alguma coisa, seria melhor. Para incluir na CNH a categoria D, Rayane teria que gastar em torno de R$ 2 mil, mas para ela saiu de graça. Tirar uma carteira de habilitação no Brasil pode custar até R$ 3 mil por categoria, dependendo do Estado. Muito dinheiro para quem está desempregado ou trabalha na informalidade. O programa CNH Social permite que o documento saia de graça para quem não pode pagar. Além de Goiás, o programa já existe no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Cada Estado define a quantidade de vagas disponíveis e as regras para a seleção. A principal delas é estar inscrito no Cade Único do Governo Federal. É um verdadeiro instrumento de trabalho. É uma inclusão social para várias pessoas que conseguem o seu primeiro emprego através da sua CNH. O programa inclui as aulas práticas, teóricas e todas as taxas. Se não tivesse sido selecionada, Rayane teria que desistir da categoria para veículos pesados. É um valor bem acima das condições. O programa é um valor bem acima das condições.